E nós temos acompanhado que muitos dos convidados ou convocados que deveriam prestar depoimento na CPI da Covid estão conseguindo, por meio de habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal, a não comparecer às sessões. Para falar com a gente sobre esse assunto agora, vamos fazer o seguinte? Vamos a Belo Horizonte. Lá está Bruno Pedralva, que é médico e secretário-geral do Conselho de Saúde de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. Obrigado pela presença. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Brasil Hoje. Tá certo. Olha, eu queria começar com você, inclusive, um evento que aconteceu hoje. Um atestado médico foi apresentado, o médico falou, ah, talvez nem precisaria desse atestado. Como é que o senhor vê isso, hein? Bom, no Código de Ética Médica, o médico tem a responsabilidade de oferecer aos seus pacientes, as pessoas de quem ele cuida, o direito ao afastamento das atividades de trabalho, caso a doença impossibilite o exercício do trabalho. E o que a gente vê é que, infelizmente, na CPI, esse direito do cidadão, esse dever do médico tem sido utilizado de forma inadequada. É óbvio que a gente sempre parte do pressuposto de que as pessoas estão falando a verdade, e nós, médicos e médicas, temos essa obrigação de acreditar no relato dos nossos pacientes, mas, infelizmente, as pessoas têm que ter também, em especial no caso da Covid, o compromisso com a verdade, o compromisso com a honestidade e o compromisso com o povo brasileiro, que quer clareza do que aconteceu e continua acontecendo na condução da pandemia no nosso Brasil. A gente está até abordando essa situação porque a gente defende que a CPI esclareça realmente se tem culpados ou se não tem culpados. Esse é o papel da CPI. Mas, no caso, o médico, quando ele avalia o paciente, ele não tem condições de ver se realmente o paciente está sofrendo daquele mal que ele está dizendo? Bom, a gente tem ferramentas, seja da entrevista clínica, da anamnese, seja do exame físico, para constituir o nosso diagnóstico. É óbvio que na medicina, a medicina não é matemática, não é engenharia, não é uma ciência exata. Sempre a gente faz os nossos diagnósticos a partir de probabilidades. Mas é óbvio que eu até não tenho como me posicionar exatamente, e nem seria a minha função, eu não sou médico assistente do depoente que não foi, se isso foi correto ou não. Mas a minha percepção, como médico e como cidadão, é de que esse direito, como eu disse, das pessoas de se afastarem do seu trabalho, ele tem sido utilizado de forma inadequada. Afinal de contas, as pessoas-chave que deveriam assumir o seu compromisso, se elas não devem, não devem temer. Então, esses subterfúgios para fugir do depoimento, me parece que são quase que indícios de culpa. Afinal de contas, isso tem se repetido de uma forma sistemática, quase que como uma estratégia, para que as pessoas não digam a verdade, não esclareçam o povo brasileiro do que está acontecendo. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado. E muito obrigado por esse trabalho informativo, com clareza e com imparcialidade. Tá certo.